Um bloco primeiro. Quer papel, caneta, por favor. O segundo, quem foi? Jorge. Boa noite, doutora Karine. Tudo bem? Nós que dizemos parte desse poder primário, eu só quero saber uma perguntinha, que eu estou com a dor na alma e no meu espírito. Mas esse poder secundário, o que o Ministério Público pode dizer? Que eu não ortoguei ninguém para tirar meu voto da mulher. Entendeu? Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Eu não ortoguei o poder secundário a falar no nome da minha cachorrinha, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu não dei esse poder para ninguém. Eu votei na mulher e pronto. É só isso. Eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa a respeito. Vamos lá, quem é? É você, né? Como é seu nome? Rodrigo. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Faço parte do Conselho de Agricultura de Ilhéus. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a presença de todos. Parabenizar pela excelente explanação da doutora Aline. E dizer que o espaço do Conselho, hoje, como disse nosso amigo, que foi presidente do Conselho de Educação, é um espaço extremamente participativo, aberto a todos, só que, de certa forma, podado. A gente tem um espaço que poderia ser muito mais construtivo, aí nós somos uma força mal vista, tendo como posição uma força que poderia ser muito bem vista por parte do executivo, e o executivo vê a gente, muitas vezes, contra o executivo e não a favor, e a gente quer um modelo de construção, a gente quer uma abertura para construir junto. O executivo, não estou dizendo, como a doutora disse, em específico, essa gestão ou outra, já tive a oportunidade de participar de outros conselhos, e, na maioria das vezes, é isso que acontece. A gente cria, cria regras, cria discussões, abre mão do nosso tempo, da nossa família, no meu caso, sou agricultor familiar, saio da minha roça, enfrento as estradas rurais que a gente tem hoje, para chegar a uma reunião e, muitas vezes, a gente ter nós e mais uma ou duas, três pessoas. O executivo, muitas vezes, não indica nem as pessoas das suas cadeiras, por, gostaria até de elogiar, que, no caso, a nossa presidenta lá hoje é Socorro, então, a gente tem, assim, à frente uma pessoa que é uma liderança, e que mostra para a gente esse espaço, essa abertura de cidadania que o conselho tem, e deve ser ferramenta de construção. Não vejo outra condição, a não ser através dos conselhos hoje, principalmente tendo em vista a atual situação política que o país se encontra, eu acho que a participação através da sociedade civil e através dos conselhos municipais, que é onde iniciam-se as coisas. Para se tratar de estrada, para se tratar de problema de saúde, educação, não se tem outro espaço a não ser o conselho, principalmente se tratando de município. As dificuldades começam aqui, no município, para o conselho do estado, para o conselho federal, para que se chegue isso a uma demanda do executivo nacional. Então, não se tem um espaço que possa ser melhor para a construção, que não seja o conselho municipal. E aí eu vejo que os executivos, na maioria das vezes, tenham conselhos por questões políticas partidárias, muitas vezes, como contramão do processo político, quando, na verdade, é o que eu já disse e vou repetir, a uma das únicas ferramentas que eu vejo de construção para um modelo de sociedade civil organizada, um modelo de sociedade civil que tenha a sociedade com o direito a levantar a mão e dizer o que quer. Eu represento a cadeira da agricultura familiar, me sinto, assim, muitas vezes, incapaz de poder exercer a minha cidadania, porque nós não temos simplesmente um espaço. Para se ter noção, nosso vice-presidente foi afastado e, até hoje, o governo não nomeou um novo vice, que, no caso, é do executivo municipal. Então, assim, não é esse governo municipal ou é o próximo. É o que a discussão de hoje vem trazer. O que nós queremos para frente. E esse modelo não funciona. Isso é claro. Boa noite a todos. Obrigado. Você, né? Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a promotora, a doutora Aline, e gostei muito da provocação. Agora, dizer que, pessoalmente, eu já fui mais crente na capacidade de empoderamento coletivo dentro dos conselhos. E eu queria, agora, sim, colocar uma questão, que é um problema que nós passamos no Conselho de Transportes, e que eu busco, na verdade, além de ser uma provocação geral, uma resolução desse problema, buscamos até hoje, inclusive. O Conselho de Transportes, eu tenho uma cadeira, estou numa cadeira pelo DCE, da UESC, né? Representando os estudantes e a juventude. E nós começamos os trabalhos nessa gestão do Conselho, e, de repente, os trabalhos foram completamente interrompidos. O estatuto do Conselho, que é o que regimenta, foi derrubado por uma articulação. Isso aí eu não estou colocando nenhuma teoria da conspiração. Quem acompanhou e quem acompanha sabe o que aconteceu. De certa forma, também, os conselheiros foram muito aparelhados. Nós tínhamos uma equidade entre a sociedade civil, só que parte da sociedade civil não estava, de fato, com a coletividade, estava com outrem. Então, o Conselho foi completamente desmontado, paralisado. Coincidentemente, no momento em que precisávamos consultar sobre a questão do aumento tarifário, então, essas questões todas foram paralisadas. Não preciso nem dizer do profundo bojo de denúncias que fizemos ao Ministério Público a respeito do problema existente em relação à mobilidade e ao transporte público em Neus. Então, temos toda essa questão. E, ainda mais grave do que foi relatado pelo companheiro aqui, que é uma situação problemática já, nós tivemos um Conselho de Transporte completamente paralisado em suas atividades, com a vontade das pessoas, dos conselheiros, pelo menos de uma parte deles, continuar os seus trabalhos. Então, eu gostaria de colocar essa questão e como uma provocação sobre a capacidade desses instrumentos de poder, esses instrumentos de consulta, serem efetivos. Nós sabemos, particularmente, é o grupo que eu faço parte, que a questão não é muito bem, não deriva muito bem dessa moral, que é uma moral protestante, antiga, mas de um problema com capital, particularmente. Nós temos que ter um pouco essa visão de ruptura para poder compreender diversas questões. Sei que está distante de muitos aqui, muitos, mas que nós podemos construir também esse caminho. Tem mais um, e aí a gente encerra aí esse primeiro bloco. Paulo Cidade. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por eu ter chegado, com a gente atrasada, mas é porque eu tive um outro compromisso, justamente com o Raimundo, pelo lançamento do livro, nosso amigo Geraldinho, eu não podia deixar de ir. O lançamento do livro Massapê, muito bom, por sinal, fazendo até propagando o livro dele. Mas é isso. Bom, o Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, hoje, ele é um conselho paritário, ele tem, possui 40 membros, ou seja, 20 membros são titulares, 20 membros são suplentes. Desses 20, 10 são da sociedade civil, representado pelas entidades, ou melhor, pelas manifestações artísticas, culturais, do município, e vai para indígena, afro, teatro, música, dança, literatura, patrimônio, enfim, são 10. Que também a gente chama de fórum, câmara, ou até colegiado, que criaram essas 10 representações no Conselho. Ele foi completamente reestruturado quando a gente se mobilizou para que ele pudesse seguir o alinhamento do Sistema Nacional de Cultura, para que o Conselho, no futuro, embora ele não seja chamado de Conselho Municipal de Política Cultural, mas ele segue todos os ditames, todos os estatutos, todo o regimento, toda a linha de pensamento do Conselho Nacional de Política Cultural. Em primeiro lugar, ele é paritário, segundo, ele é consultivo, ele é normativo, ele é fiscalizador, sobretudo, a única ação que ele não é e deveria ser, que a gente está tentando mudar, que é deliberativo. Tem que ser. Embora ele não seja deliberativo, nós temos uma ação deliberativa dentro do Conselho, justamente com a ação da Câmara de Patrimônio, onde a gente delibera sobre qualquer atitude que seja feita em relação ao nosso patrimônio aqui, primeiro ele tem que passar pelo Conselho de Cultura. E quando isso não acontece, não passa, a gente denuncia, a gente briga, a gente vai em busca para saber por que não passou e, se possível, aciona o Ministério Público, como já aconteceu no passado, para que aquele empreendimento não ocorra. Mas também já aconteceu do governo, por exemplo, de um encontro de Secretaria de Cultura, tomar atitude contrária é um parecer nosso. Mas aí, a responsabilidade passa a não ser mais do Conselho, passa a ser da Secretaria que tomou tal atitude indo de encontro ao parecer do Conselho Municipal de Cultura. Nós temos como prerrogativa no regimento interno nosso, por exemplo, do presidente do Conselho, ele não ter aquela alternância e assim foi na lei que a gente pensou de não ter alternância como há em alguns outros conselhos, até de Conselhos de Cultura do país mesmo, de que a cada dois anos há uma alternância de poder na representação, ou seja, dois anos fica a sociedade civil, dois anos há poder público. Só que a gente não, no nosso regimento, na nossa lei, a gente não permitiu isso. Não é por uma questão arbitraria, não, mas é que a gente entendia naquele momento, entendemos até hoje, de como é que um conselho pode ser presidido por alguém que tem o papel de fiscalizar. Então, como é que ele vai fiscalizar ele mesmo nas atitudes, nas ações, nas deliberações? E aí a gente foi questionando isso, tentando amadurecer isso e conseguimos avançar e na nossa lei não é permitido que, por exemplo, o secretário de Cultura venha a ser no futuro presidente do Conselho Municipal de Cultura. Além disso, a gente tem brigado, eu, enquanto membro do Conselho, fui presidente logo depois que Romualdo também foi presidente, nós ficamos um ano, dividimos um ano cada um, e depois, agora atualmente é o presidente do conselheiro Ney, mestre Ney, e o que acontece? A gente vem sempre preocupado com as questões das demandas. Às vezes, a maioria dos conselheiros, eles ficam, o título dos conselhos, eu tenho feito uma pesquisa sobre conselhos no Brasil, e sobretudo na Bahia, hoje nós temos, das 417 cidades, nós temos 40% que possuem conselhos de cultura, cerca de 179 cidades, dessas 179 cidades, 50% o conselho funciona, os outros 50% não funcionam. Está criado, mas não funciona, está lá parado. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora para tentar ver se reativa esses conselhos e cria outros conselhos, mesmo porque, quando for aprovado o repasse fundo a fundo, é preciso que os sistemas das cidades estejam constituídos, com o seu tripé, eu vou dizer só os três principais, que a gente chama de CPF da cultura, é conselho, plano e fundo, mas, e outras instâncias, e outros instrumentos que precisam estar acoplados isso aí, mas, o que acontece? dessas cidades ainda, nem todas, funcionam efetivamente. Meu tempo? Mais um minuto? Então, vou resumir. Então, voltando à questão que eu estava aqui em relação à demanda, que às vezes os conselhos esperam o seguinte, que a demanda venha do município, ou seja, que o município traga, por exemplo, vai ter um tombamento de um espaço, que o município demande isso, a gente não tem que ficar esperando o município trazer as demandas, a gente é que tem que provocar as demandas, porque assim, o papel do conselho não é só fiscalizar os recursos do fundo de cultura, que isso já é um outro discurso bem mais longo, que mais na frente vamos ter, no outro debate sobre isso aí, que é muito mais específico sobre isso, a gente provoca as demandas também, porque o conselho não está ali só para fiscalizar os recursos do fundo não, mas toda e qualquer ação cultural que aconteça no município, sobretudo nas festas populares, e outros, eventos que têm acontecido, e uma briga constante nossa é fazer entender que com secretarias de cultura não é produtora cultural, secretaria de cultura é fomentadora de ações culturais, ela não é produtora, e às vezes fica difícil esse diálogo de entender isso, porque quem é produtor cultural somos nós, artistas, a gente é que produz, a gente é que cria, a secretaria está ali para prover os meios, a logística e fomentar isso acontecer, eu tinha muita coisa que eu comecei a falar, mas é isso, só a minha contribuição em relação aos conselhos de cultura. e aí, eu tenho que ver o que é o que é o que é? Obrigado.